Hoje vamos falar sobre o julgamento, na verdade não sobre o próprio julgamento, sobre uma dica para se sair bem no julgamento, todos nós queremos ter uma dica, uma dica, nós, pelo menos eu, não me acho meritório para ter um DIN bom, a pessoa não deve ter esse sentimento que ele tem mérito para se dar bem no DIN, por mais que ele faça, por mais que ele ache que se faz, A, B, C, D, tudo, não temos méritos, não vamos entrar em porquê não temos méritos, mas vamos falar uma dica, e nós vamos contar uma história, e na verdade é sobre um trecho de reza, que dentro da comunidade dos Ashkenazim eles falam isto, conhecida como Untan Etoquef, dentro dos Faradim, eu acho que a maioria não pronuncia esta reza, mas de qualquer forma consta nos Mahzurim, e a história conta o seguinte, existia um Richon, na época dos Richonim, existia um hacham chamado Rabi Amnon, que era da cidade de Maguenza, Maguenza era na França, na antiga França, na época dos Baalea Tosfot, tinha uma concentração de Yehudim muito grande, este Rabi Amnon era Gadolador, que era um hacham muito grande, e era muito achir, muito rico, e era meio has, tinha uma dinastia da família muito boa, e efetor, e ainda era um sujeito de boa aparência. O rei, na época, chamou ele, e insistiu para ele se converter, e assim foram insistindo para ele muitas vezes, até que um dia ele chegou e disse, só para tentar enrolar um pouco, ele disse, Ele só falou isso para tentar adiar a questão, estavam insistindo, insistindo, mas do momento que Rabi Amnon saiu do palácio do rei, ele percebeu que fez um erro, como se fosse que parece que ele tem dúvida, ou ele está duvidando se se vai converter ou não. E durante três dias, jejuou, nem comeu, nem bebeu. No terceiro dia, o rei mandou chamar ele, e ele não quis ir. Trouxeram ele na força, e o rei começou a gritar com ele, você disse que devia pensar, e você agora não quer vir. Diz a Rabi Amnon, eu vou lhe dizer qual vai ser o meu julgamento. Minha língua, que falou, que vai pensar, corta ela. Assim ele falou. Ele quis, o rei respondeu para ele, a língua falou certo. O problema são os pés, que não viram, as pernas, que não viram para aqui, no final do terceiro dia. E assim, ficaram torturando o rabi Amnon. Cortaram os dedos dos pés, os dedos das mãos. E cada vez perguntaram, se vai aceitar se converter ou não. Ele falava que não. E quando terminaron, pegaram os dedos, e ele, vivo, estava vivo, mandaram ele para casa. No primeiro dia de Rosh Hashanah, se será próximo, depois de alguns meses, ele pediu para ser levado para o Betha Knesset. Do lado, Shaliyah Tzibur, e em este momento, começou a falar a frase, Ufgen, Ulchah Ta'aleh Kedushah, Ki Atah Eloquenu, Melech. Falou tan profundamente essa frase, que de repente, o corpo dele, somi. Ve'enenu kilakah oto Eloquim. Rabi Amnon não está mais. Somiu. E diz, a história conta, que depois de três dias, ele veio ao sonho, para outro haham da época, chamado Rav Clonimus, filho de Rav Meshulam, também dos Rishonim, e ensinou este piyut, esta parte da reza conhecida como untanetoquef. Nós não vamos falar sobre a reza, só vamos falar o seguinte, que dentro de esta reza, está escrito no meio, que, teshuvah, tefilah, itzedakah, ma'abirimetroa, a teshuvah, o atfilah, o atzedakah, ma'abirimetroa, anulam os decretos negativos que a pessoa pode ter no seu julgamento. Então, estamos vendo claramente aqui, ligado com Rosh Hashanah, e esses dias, que a tzedakah, é, uma dica, espetacular, para a pessoa, sair de esta, de uma situação adversa, que pode ter o julgamento, e sair para uma posição, melhor, para uma posição, que realmente seja, de boas, de boas, e bons decretos. Nós vamos ver o efeito da tzedakah, e depois vamos falar um pouco sobre, o que acompanha. Nós temos duas Gemarot, conhecidas, mas é bom, sempre relembrá-las. A Gemara em Maseje Shabbat, na Gemara em Maseje Shabbat, página Kufnun Vav Amut Bet, na página 156b, a Gemara conta, dois episódios aqui, sobre o fato, que Israel lemala Minamazal, Israel, diz a Gemara, está lemala Minamazal, e conta a Gemara dois episódios. Um episódio é, aconteceu entre, um hacham da Gemara, chamado Shmuel, conhecido, Shmuel, dos primeiros de Moraim, e ele tinha, um conhecido, que era astrólogo, chamado Avlet, aliás, Shmuel era, um hacham muito grande, também em medicina, e em outras coisas. e Avlet, que era um, não era judeu, era conhecido de Shmuel, e em uma oportunidade, estavam filosofando, e discutindo este assunto, que Shmuel dizia, Israel não está embaixo, do dominho, do que indicam as estrelas, está acima disto, em Maseje Israel. e a Gemara conta, que, estavam sentados, Shmuel e Avlet, e viram um grupo de pessoas, andando, abuiyat, ve-abu-kaz, le-hanach, inishle, el-agma, eles estavam sentados conversando, e eles viram, longe, um, um pessoal, eudí, trabalhar, no pântano, ir a cortar bambus, esse, no trabalho, eles iam cortar bambus, depois vendiam, Amarle, Avlet de Shmuel, ai gabra, zil veloate, Avlet de longe, apontou para Shmuel, e disse, se está vendo aquele lá, o loiro, esse vai, e não volta, vai morrer, assim está escrito, nas estrelas, ele todo vendo, Tarikle, Hiva, Tarikle, Hivaia, um ait, vai ser picado por uma cobra, e vai morrer, Amarle Shmuel, disse Shmuel para Avlet, e vai Israelu, se este é um jude, azil veate, ele vai e volta, adiatve, eles ficaron lá esperando, os homens voltaram no fim da jornada, final do dia, voltaram, adiatve, azil veate, eles voltam ao grupo, eram dez, contaron dez, quando foram, quando volta, contaram dez de novo, e aquele, oiro que este apunto, estava aí, Ate, kam Avlet, Shadiah, Le Tuné, Avlet e Shmuel, foram contra eles, falou, para aí, tira seu feixe, de bambus, do ombro, coloca no chão, abriram o feixe, Ashká, ve, e vaiha de Pasík, encontrou uma cobra, partida ao meio, vexade, betarte gube, estava colocada, em dois pedaços, morta, dentro do feixe, do bambu, do sujeito, Amale, Shmuel, então, Avlet viu, como se salvou, mas também, Shmuel viu, que ele realmente tinha que morrer, e mais de ali se salvou, Amale, Shmuel, mai abat, que mitzvah você fez hoje? Pregunto para ele, Amale, diz este sujeito, oh, mestre, eu disse simples, Amale, todo dia, a gente tem um costume, que junta a comida, cada um traz de casa sua comida, todo mundo junta a comida, em uma cesta, e dividimos, por igual, eu percebi, que um, do grupo, não tinha o que trazer de casa, porque era extremamente humilde, Abaka Mircef, ia se envergonhar, Amina, Leuana, Caimna, Vermina, eu me pronto, quer dizer, eu me voluntarié, para ser o responsável hoje, de juntar a comida, quando cheguei, que matai Ligabe, quando cheguei na vez dele, por dentro da cesta, Shabai, Nafshai, que manda Shaquille, eu fiz o movimento, o gesto, como se fosse que eu estou pegando dele, que é chido, eu liexif, e fez o momento, eu coloque, a minha comida, na lugar do, de ele, para ele, não se envergonhar, Amar le, Mavet, um segundo episodio, Contagmara, de Rabia Kiva, também vemos, em Mazal de Israel, de Rabia Kiva, havia lebartá, Rabia Kiva, Tchumafilia, Ambrale, Kualday, os astrólogos, falaram para Rabia Kiva, Um dia do casamento dela, vai ser picada por uma cobra, e vai morrer, assim consta, nas estrelas, Contagmara, Rabia Kiva não falou nada, mas ele estava por dentro preocupado, a Uyoma, no dia do casamento, Shakaltá, Lemachbantá, de Tzata, de Tzata Baguda, ela pegou o grampo dela, conta a história, antigamente as paredes não eram lisas, como as que temos hoje, eram pedras, encima de pedra, ela fincou o grampo dela, no dia do casamento, quando terminou o casamento, ficou o grampo dentro da pared, e trahitivou a Né de Rabia, ela não percebeu, mas tinha matado uma cobra, nesse momento, justo no óleo, pegou no óleo da cobra, de Tzafra, no dia seguinte, que Kishaklala, quando foi tirar o grampo, uma cobra saía junto com o grampo, morto, Amarla, então chegou do pai, aconteceu um milagre desses, Amarla, Amai Abad, que você fez? E conta a Marah, que você fez? Amarla, Lebe Pânia, no dia, na noite do casamento, ontem à noite, na festa, até Aná e a Carababa, tinham Ani batendo na porta, pedindo comida, e todo mundo estava na Saudá, com barulho, ninguém ouviu, ninguém escutou, ninguém viu ele, eu peguei meu prato, e eu me aproximou a ele e entregueu o prato, Amarla mitzvábat, mais ainda, de outros problemas que vão ser evitados, através da Tzacá, mas, eu vou mostrar para vocês uma terceira Agmarah, um terceiro episódio, Agmarah Mbavá Batrá, conta o seguinte, Agmarah Mbavá Batrá diz assim, da Fiut, página 10, Agmarah Mbavá Batrá, diz assim, que Shem Shemezonotam, Shradam, que Tzubim, Lomi Rosh Hashanah, veat Rosh Hashanah, vejam bem, é muito interessante isso, a pessoa, por um lado, todo o que ele vai lucrar durante o ano, já está predestinado a Rosh Hashanah, mas, diz Agmarah, também o que a pessoa vai perder, e gastar durante o ano, também está escrito Rosh Hashanah, quer dizer, ele vai lucrar um milhão, e vai gastar 500, então, também está escrito, vai ganhar um milhão, e vai perder 500, então, a pergunta que se faz, calma, até aí está certo, isso é um Rosh Hashanah também, a pergunta que se faz, depois vamos ler a história, e vamos ver a resposta, a pergunta se faz, por que é assim? A pessoa vai lucrar X, então, quanto vai lucrar um milhão, e vai gastar 500, vai gastar, vai perder 500, então, que ganhe 500, deveis, e acabou, para que precisa marcar, um lucro, e a perca, por que? Dice, decreta que só vai ganhar 500, vamos ver por que, primeiro vamos ler a história, a história da seguinte, diz Agmarah assim, conta Agmarah a seguinte história, os sobrinhos de Rabanio Hanan Bezakai, eram empresários, eram comerciantes grandes, e diz Agmarah, que era a véspera de Kipur, sobrinhos de Rabanio Hanan Bezakai, eles vão perder, neste ano, 700 dinarim de ouro, 700 dinarim de ouro, diz Rabanio Hanan Bezakai, que Rabanio Hanan Bezakai, ia durante o ano, periódicamente, e pedia tzedakah para eles, o teu mano não ia para casar, me dá tzedakah, e tem essa instituição, está precisando, assim, semanalmente, ia, tirava, 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 quando, assim passou o ano entero, e, de todas, dos 700, ele conseguiu pegar, tzedakah de eles, tudo menos 17 dinarim, e conta Agmarah, conta Agmarah, quando chegou a véspera do próximo Kipur, do próximo Roshanah, de repente, veio um fiscal, na loja deles, na fábrica, no que for, Naktino, e pegou 17 dinarim, veio o fiscal, senhores, aqui, vocês têm uma multa, 17 dinarim, os sobrinhos, do Rabban, Roshanah, e Zakai, imagina, aparece um fiscal, do governo, primeira coisa, fica preocupado, foram falar com o Rabban, e o Roshanah, e Zakai, olha, chegou um fiscal, talvez esse é o primeiro, depois vai vir outro, e depois é o mesmo, vai esculher mais, falar Rabban, e o Roshanah, e Zakai, não se preocupem, quanto pegou? 17, não é? Sim, de onde você sabe que 17? E aí contou para eles, o sonho, 700 dinarim, e falou que durante o ano, faltava 17, então, chegaram eles e falaram, mas então, se você já sabia, por que não falou de cara? E a gente fazia só um cheque, de 700 dinarim, e acabava a história, e se eu queria que vocês cumprissem a mitzvah, como corresponde? Nishmah, não por interesse, vocês cumpriram a mitzvah por interesse. Daqui, nós aprendemos o seguinte, e com isso está respondida a pergunta, por que, que a pessoa, quanto vai lucrar, e quanto vai perder, por que a pessoa pode direcionar sua perca? Ele está escrito que ele vai perder 6 mil, mas se esse 100 mil, ele vai perder lugar que o carro dele vai bater, e vai ficar destruído. Ele pode perder esses 6 mil, e o carro vai ficar inteiro. E se quebrou a máquina de la... Esos números grandes, mas números pequenos também. Quebrou a máquina de la garça, ele gastou 500 reais para consertar. Se você pegasse essas 500 reais de antes, e deses a tzedakah, se não quebrava a máquina. Isso que está escrito aqui nessa história. Então, a tzedakah não só que matzil mimábet, não só que a pessoa matzil mimábet, se não que também a pessoa pode direcionar já as coisas que foram decretadas como problemas, entre aspas. Na pessoa, ele pode direcionar, e escolher, e dizer, olha, olha, então, cada 10 reais que você dá a tzedakah, cada 20 reais que você dá a tzedakah, saiba, que você está poupando um outro gasto, um remédio, um antibiótico, uma outra coisa, que você se não vai gastar igual. Já está predestinado, quanto se vai gastar? Já está predestinado, quanto se vai gastar? Então, use esse gasto, essa perca, usa ela para mitzvah. Então, você, não só que você não tenha Ahmad Nefesh, não só que você não fica angustiado pelos problemas, sino que também você, em cima, você acaba tendo méritos, tendo méritos. Então, você viu um mérito que o Jujuf fez conosco? Se a Shem, desse para nós apenas o lucro final, o lucro final, sem perca nenhuma, sem acontecimento, sem aborrecimento. Então, a pessoa não teria méritos. Agora, te estão dando o que você vai ganhar, o que você vai perder, para você ter o direito de direcionar essa perda. E esta é a dica para relacionar a Seredi Mechuvá. Os 10 dias de Chuvá. A pessoa, ma'abi ro'aghezerá. A pessoa, ma'abi ro'aghezerá. Primeiro que ma'abi ro'aghezerá. A tzedakata é um efeito que ma'abi ro'aghezerá. Acaba com o decreto. Então, já automaticamente o decreto é bom. Além disso, a pessoa, durante todo o tempo, cada real que lhe dá de tzedaká, a pessoa pode dizer, ah, eu não sou rico. Não importa se você é rico ou não é rico. Tzedaká tem várias formas de fazer tzedaká. que ma'abi ro'aghezerá. Também é tzedaká. A pessoa, a pessoa, faz chesed com seu corpo igual, até pode ser, até mais que tzedaká. também com o dinheiro da pessoa. Também com o corpo dele, com o físico dele. Ele vai e faz chesed. Por exemplo, nós estamos gravando agora esse chur, estamos filmando, certo? Todos os rabarim que firmam esses churrims, eles fazem isso não por dinheiro. Eles fazem isso voluntário. Para quê? Para que as pessoas ouçam Torá. Isso é um chesed. Então, tudo é chesed. Toda essa pessoa que se ocupa desse site maravilhoso e da Brut, também. É tudo chesed. Eles fazem isso por chesed. Então, você tem que saber que tem que fazer chesed. O Yehudi não vive, não é um indivíduo particular, não é um indivíduo egoísta. Ele vive pelos outros. Use seu dinheiro, use seu dinheiro que você só tem a ganhar, não tem nada a perder. Quanto mais você vai gastar de chesed, menos constrangimentos você vai ter durante o ano. Mais, com certeza, vão julgar você para o lado positivo. Isso é uma coisa, certo? Que nós temos como condição de chesed. A segunda coisa que a gente aprende aqui, que a pessoa pode escolher o que já está decretado. Já está decretado que você vai perder dinheiro. Escolha para o lado certo. Faça uma boa escolha. Com isso, o que nós ganhamos? Então, nós ganhamos aqui que no próximo ano a gente vai dar uma coisa. Agora, na série de metrô, a pessoa procura uma dica, procura uma dica. Uma dica para ser carimbado para o lado positivo. Qual é a dica? Antes de cá. Só, eu vou terminar com uma coisa que talvez muitos, é difícil falar isto. a pessoa, assim como, então, antes de cá, é um investimento que você está fazendo. Se você faz um investimento, vamos supor que você quer comprar ações na bolsa, certo? Você tem um X, um valor para comprar ações na bolsa. Você vai analisar as empresas, o mínimo. Ou, se você não sabe fazer isso, vai contratar alguém, ou vai escutar alguém entendido que ele é entendido na matéria e vai te dizer, olha, essa empresa vale a pena comprar ações. Essa empresa é muito boa e as ações estão muito baratas, então compra. E assim a pessoa é idônea e etc. Na hora de fazer isso de cá, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A pessoa tem que saber onde e como fazer isso de cá. Agora, não é o momento de falar sobre isso, mas, a pessoa tem que saber qual é a melhor tzedakah, qual é o segundo estágio, qual é o terceiro estágio. Não qualquer identidade filantrópica judaica entra, se enquadra na alajá que é permitido, quer dizer, que você cumpra a mitzvah de tzedakah com ela. Temos que saber para onde. Assim como você, quando você faz um investimento, você vai procurar, você vai comprar um carro, então vai saber que carro, como está o carro, você vai comprar ações, você sabe, quando você vai fazer tzedakah, é a mesma coisa. Porque às vezes a pessoa pode fazer tzedakah e o efeito não é o efeito indicado, certo? Toda ajuda é certa. Toda ajuda para qualquer um, vale. mais, 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 tem que saber para onde. Fazer tzedakah. Vamos pegar essa mitzvah. Cada um vai pegar essa mitzvah conforme as suas condições. Se ele tem dinheiro para ajudar os outros, ajuda. Se ele tem, Gimilut Reset faz com os outros, faça a reset com os outros. Incentive os outros a cumprir Torah. Incentive a sua família a respeitar a Torah. Esse é o maior Gimilut Reset que se pode fazer e com isso certeza vamos ter um carimbo lechaim tovimul shalom para toda a Mishraela até a vinda do Mashiach. Azagubarou.